Olá, estudantes da EJA, tudo bom? Sou a professora Simone, professora de História e estou trazendo uma aula para vocês bem bacana, uma aula do eixo território e a gente vai falar um assunto que muita gente já foi vítima, muita gente já praticou e quando ouve essa palavra, às vezes até dá risada, porque é uma palavra engraçada, mas é uma palavra que machuca muito, principalmente as vítimas da xenofobia. E ao ouvir esse nome, a gente às vezes para e pensa. Partindo de contas, o que é xenofobia? Xenofobia, gente, é um tipo de preconceito e é um tipo de preconceito que às vezes faz as pessoas deixarem as suas cidades, os seus países e viverem mortos. Às vezes a pessoa que sofre a xenofobia, ela precisa abandonar toda a sua história. Nós nordestinos sofremos um pouco de xenofobia dentro do próprio Brasil. Eu acho que vocês já estão começando a entender aonde essa aula vai dar. Nessa aula a gente vai compreender como a xenofobia é construída e aí eu vou explicar para vocês também o que é que isso significa. Detalhadamente, qual o significado dessa palavra xenofobia. A gente vai ver também que a xenofobia é mais antiga do que a gente imagina. Ela já era praticada desde o mundo antigo. Os gregos praticavam a xenofobia. Eles chamavam os estrangeiros de bárbaros. Pois é. Tem essa relação aí também com a história. A gente vai falar que a xenofobia é fruto de uma globalização negativa. Como vocês sabem, o mundo é globalizado. As fronteiras foram encurtadas, as distâncias também. Estamos no Brasil, mas a gente pode saber o que está acontecendo no Japão a esse exato minuto através da tecnologia. Também a gente consome, às vezes, produtos que não são da cultura brasileira. São da cultura norte-americana, são da cultura europeia, são da cultura africana, são da cultura asiática exatamente em função desse processo de globalização. Mas nem tudo na globalização é positivo. Existe também esse aspecto negativo que está bem relacionado com a ideia da xenofobia. E a gente vai falar também das consequências que essa prática é para o mundo. O que não é uma consequência boa, não. Então, vamos embarcar nessa aula e já de cara descobrir que isso não é piada. É xenofobia. E aí eu chamo a atenção para vocês dessas quatro frases que foram divulgadas pelo Senado Federal Brasileiro numa campanha em combate à xenofobia. A primeira frase diz assim, ó, eu não aceito ser atendido por um médico cubano. Esses haitianos vêm para o Brasil roubar nossos empregos. O Brasil deveria se separar do Nordeste. Sempre que vejo uma mulher de véu, acho que uma bomba vai explodir por pé. Essas quatro frases são frases de pessoas que praticaram o medo ou a rejeição direcionado a alguém ou a um grupo de pessoas que não faz parte desse local de origem. Fazem parte de outro. Então, a xenofobia, gente, está ligada à ideia de aversão, ódio ao estrangeiro. Fobia significa medo. E xenofobia vem dessa coisa de ter repulsa, sabe? De não querer ficar perto, vem de repugnância. Então, a xenofobia é a aversão a estrangeiros, a repugnância à pessoa ou coisas que são provenientes de outros países. Por isso que eu falei para vocês, olha, na Grécia Antiga, os gregos chamavam o estrangeiro de bárbaro. O civilizado era ele, o grego. O que não nasceu na Grécia não era civilizado. Era o bárbaro. E essa prática, ela vem sendo perpetuada até os dias de hoje, certo? O fato de uma mulher usar vel é uma referência à sua religião e não ao fato dela ser uma terrorista. No caso de nós, nordestinos, aqui no Brasil, nós somos vítimas de ódio pela nossa forma de falar, a ideia de que no Nordeste brasileiro só tem pobreza. Então, a gente também, aqui no Brasil, sofre com essa postura de algumas pessoas. Também a xenofobia, como no caso aqui dessa frase, os haitianos que vêm roubar o emprego do brasileiro. Os haitianos não vêm roubar o emprego de ninguém, gente. Eles vêm pedir refúgio por conta das situações em que se encontra o seu país. E aí eles deixam as suas terras para buscar refúgio em outro. Assim também como no caso aqui, ó. Médico é médico, gente. A pessoa estudou, fez medicina. Não importa se ele é brasileiro, se ele é cubano, se ele é americano, do norte, estadunidense, se ele nasceu na França. Ele estudou, ele fez medicina. Médico é médico. É que nem a vacina, sabe? A vacina da Covid. Vacina é vacina. Se ela foi feita na China, se ela foi feita na Rússia, se ela foi feita no esforço de cientistas internacionais, que é o caso da Oxford e da Pfizer, né? Não importa. O que importa é que a vacina salva vidas. A mesma coisa é a profissão. A profissão é a profissão. Seu local de nascimento é uma outra história. Então, é isso que é a xenofobia, né? E que é uma prática preconceituosa, tá? Nem toda prática preconceituosa é xenofobia, mas toda prática de xenofobia é preconceituosa. A gente vai falar um pouco mais disso na aula e aí vai ficar mais claro pra vocês, certo? A xenofobia, gente, ela pode manifestar-se como um medo. Que, inicialmente, a pessoa, ah, eu não conheço essa religião muçulmana, mas passa na televisão que tem um grupo terrorista que usa essa religião. Então, toda pessoa muçulmana é terrorista? Não. Então, o meu desconhecimento sobre a religião, que gera esse medo, né? Pode ocorrer aí no meio do caminho uma prática xenofóbica, né? Então, a xenofobia, ela pode manifestar-se como um medo que se transforma em ódio aos estrangeiros. Então, se eu não paro pra pensar, não, é só uma religião diferente, vou conhecer, vou saber como funciona. Mas, se a pessoa insiste, né? Pode aí se transformar em ódio a esses estrangeiros. Como eu falei pra vocês, a xenofobia, gente, existe desde a antiguidade. Remota-se a Grécia Antiga, a Roma Antiga, quando os estrangeiros eram chamados de bárbaros, né? Aquele que não tem civilização, aquele que não sabe se comportar, aquele que é inferior a mim. A xenofobia tem uma relação também com essa ideia de inferioridade do outro, né? O outro está ali para me roubar, o outro está ali para tomar o que é medo. E, a depender de como esses discursos são construídos, como essas práticas são construídas, elas se tornam manifestações gratuitas de ódio e, acredite, pode levar, inclusive, a morte. Existem casos na nossa história, fatos históricos, que a prática xenofóbica levou à quase extinção de alguns povos. Ou, como a gente fala também, à prática do genocídio, que é o extermínio de um grupo por conta da sua origem étnica, por conta da sua origem religiosa, por conta da sua origem cultural. Às vezes, até por conta de opções sexuais, apesar de que isso não é xenofobia, é um outro crime. A gente vai falar em uma outra aula. A xenofobia se manifesta em atos individuais ou coletivos também, né? A expulsão da pessoa de origem estrangeira de um determinado local ou país e a discriminação em casos extremos que pode levar à morte dessas vítimas. Um caso extremo na história de xenofobia foi o holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Onde os judeus foram exterminados pelo governo nazista pelo fato de serem judeus, né? Pelo fato de serem um povo estrangeiro vivendo dentro da Alemanha e dentro da Itália e dentro da Bélgica, aonde essa prática foi realizada. Também a gente pode dizer que a xenofobia ocorreu em Ruanda, na África, em 1994, nas disputas e nos conflitos entre tutsis e hutus, né? Onde os tutsis foram praticamente também exterminados pelos hutus durante a Guerra Civil de Ruanda. Então, a xenofobia, ela é praticada de uma nação para outra, né? Ou dentro de um próprio país. No caso do Brasil, gente, xenofobia é crime, tá? Ela é uma discriminação que é praticada a diferentes culturas e nacionalidades. Xenofobia, gente, é crime de ódio. Por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês nas aulas, quando estou falando sobre preconceito, racismo, discriminação, que a gente precisa ter cuidado com o que é liberdade de expressão e com o que é discurso de ódio. A liberdade de expressão, a gente emite a nossa opinião, aonde a nossa opinião, ela não prejudica ninguém. Mas, se nesse discurso que a gente está falando, ele ofende, ele maltrata e pode levar à morte de outra pessoa, isso não é livre manifestação de opinião. Isso é discurso de ódio, certo? E por isso a gente precisa tomar cuidado com o que é opinião e com o que é discurso de ódio, certo? No caso da prática xenofóbica, não é liberdade de expressão, é discurso de ódio, é crime de ódio, certo? Práticas que caracterizam o crime de xenofobia, de acordo com o Senado Federal brasileiro. Fazer comentários desrespeitosos sobre o povo, a cultura e o local em questão. Aquela primeira frase, por exemplo, que falei para vocês, que mostrei aqui no slide, né? Que ao ver uma mulher de véu, que é uma referência à religião de mulheres muçulmanas, eu já estou vendo um terrorista. Não, nada a ver, certo? Inferiorizar os costumes e as tradições e as pessoas. É o que acontece às vezes com nós nordestinos, né? Quando a gente fala um bom dia com o sotaque mais carregado, né? Com o i mais acentuado, enfim, né? Ridicularizar o sotaque da vítima, né? Acusar o imigrante de atrapalhar a vida no local onde esse imigrante escolheu para viver. Ironizar o tipo físico do imigrante ou mesmo o nome, né? Comparar seu local de origem com o da vítima, ridicularizando. Como os gregos faziam na antiguidade, né? A Grécia era o melhor lugar do mundo e os gregos também. Os outros que não são gregos são bárbaros, né? Considerar a vítima inferior intelectualmente devido à sua cultura. Isso também pode ser uma prática xenofóbica. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos para ficar mais claro de como a xenofobia acontece. Todas essas frases foram divulgadas em redes sociais, né? E aí, observe que a gente tomou aqui alguns cuidados para preservar o nome das pessoas. Mas as frases que essas pessoas publicaram nessas redes sociais não são liberdade de expressão. São discursos e práticas xenofóbicas. Vamos aprimir. A primeira diz assim, ó. Nordestino não é gente. Faça um favor a São Paulo, mate o nordestino afogado. Isso não é opinião, gente. Está incitando as pessoas ao ódio e a cometer um crime. Assassinar pessoas é um crime. Independente da origem étnica, social, cultural, de país, não se incita uma pessoa a matar a outra. Certo? Esses malditos só veio para roubar o pouco emprego que nós temos. Aqui essa pessoa está se referindo aos estrangeiros, né? Que escolhem o Brasil para viver, seja por qualquer motivo, porque o nosso país é bonito, pela cultura do nosso país, ou porque veio refugiado de alguma guerra, de algum conflito político no seu país de origem, né? Por conta da pobreza que existia no seu país e resolve escolher o nosso como um local de oportunidades para viver. Eles não vêm roubar o emprego de ninguém. É como nós. Quando a gente sai da nossa cidade e vai viver em outra cidade. Às vezes a gente está buscando só a melhoria da nossa vida e não roubar nada de ninguém. E aí o coleguinha dele respondeu, né? Concordo plenamente. Esses malditos haitianos que estão vindo para o Brasil. Deveríamos fazê-los voltar para as suas terras nadando. Então, observe o quanto de raiva tem nessas falas, né? O Haiti vive uma crise econômica sem precedentes na sua história, né? E muitos dos haitianos precisam deixar o seu país para buscar melhores condições de vida em outros. E alguns deles escolhem vir para o Brasil, né? E aí imaginam serem recebidos dessa forma, né? Aqui esse outro discurso, né? Xenofóbico, ou seja, de ódio, a pessoa diz assim, ó. Esses nordestinos, pardos, bulgris, índios, acham que tem moral. Cambada de feios. Não é à toa que não gosto desse tipo de raça. Quer dizer, nós nordestinos, os indígenas, qualquer outro que não é, né? Do mesmo local que essa pessoa, que no caso ela aqui é do Rio de Janeiro, essa pessoa considerou, né? Como uma raça ruim, né? Pessoas feias. Esse outro texto diz assim, ó. Nordestino é burro que morram de sede e de fome. Então, observem nessas frases que estão aí, certo? O quanto há de raiva, de ódio, de desconhecimento, né? E de maltrato nessas falas que estão sendo proferidas, né? Observem que ainda tem um pouco daquilo que eu falei pra vocês, né? De lá da Grécia Antiga, quando os gregos chamavam os estrangeiros de bárbaros. Porque o civilizado sou eu que nasci na Grécia, né? Os gregos faziam isso antigamente e essa prática vem sendo recorrente, né? Então, aqui estão algumas formas de vocês perceberem como essa prática acontece no cotidiano. E aí, lembrando que no caso do Brasil, esse tipo de prática é um crime e é considerado aí crime de ódio. Eu trouxe pra vocês um vídeo muito bacana de uma agência da ONU que mostra como vivem as pessoas, né? Que se refugiam em algum país e como isso, nessa prática, maltrata elas no seu dia a dia. Então, vamos ver um pouquinho e conhecer o que é que essas vítimas da xenofobia vivem e passam quando sofrem esse tipo de discriminação. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vemos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E uma planta, e a polícia vai a fazer o centro de registração. Center some families have been traveling for two weeks from several countries over land and water sometimes on foot paying as much as three to four thousand euros per person the most amenazas dos amenazas llamadas telefónicas O principal motivo de sair era porque nós sofremos o matrimônio de criança que era... Nós viemos para a Al-Fadud, nós adoramos que estava... E na segunda chamada, já decidimos sair de Colômbia. Tivemos a U.S. e a Jura, mas não tivemos a visa. Então, nós adoramos que o Brasil investe no Islamabad. A alfabetização na nossa família é muito, muito presente para o homem e para a mulher. Mas, sobretudo, quando tem uma pequena oportunidade, vai mais para o homem do que a mulher. Eu estou muito agradecido com o Brasil, com o Caritas. E para isso que eu fiz, conquistar meus sonhos, eu quis educar. Eu queria ser uma mulher com minha própria história, e conquistar meu próprio espaço. Apesar de que tudo que a gente passa a vida, a gente não sabe a vida, a gente não sabe a vida de todos os outros. Então, a gente quer ir para a Súria, a gente quer ir para o nosso caminho. Apesar de que tudo que a gente faz, a gente é muito mais do que isso. Se você tem uma visão que você acha que pode fazer uma diferença, nos pede, luta. Quem sabe, não vai ser nada fácil, mas a satisfação de vencer é muito mais que doce. As pessoas, elas não deixam suas casas, seus lares, seus países, só por aventura. A maior parte das pessoas que deixam a sua terra natal estão em situações como essas que vocês viram no vídeo. Países que têm conflitos, de guerras, no caso de algumas nações africanas, asiáticas, do leste europeu. Meninas que sofrem o chamado casamento matrimonial na infância. E elas pedem refúgio para não ser vítimas desse tipo de violência. Algumas mulheres que também deixam suas terras para estudar, porque elas são proibidas de estudar nas suas terras. Enfim, são vários os motivos que levam uma pessoa a deixar sua terra natal para outra. E a prática da xenofobia impede essas pessoas de reconstruírem as suas vidas. Então, elas têm, além do trauma de ser um refugiado, às vezes também esse trauma desse tipo de preconceito que é praticado contra elas. Trouxe aqui para vocês também de onde surge. Por que a xenofobia é fruto dessa globalização negativa? De como se o mundo fosse uma bolhazinha, sabe? Cada um a sua bolhazinha e não pode entrar uma pessoa diferente nessa bolha. Não é bem assim. Há hoje uma cultura do medo. E isso gera insegurança. Essa insegurança que esse medo gera pode ser visível ou invisível. Pode ser material, né? Ou pode ser também intelectual. E isso produz uma espécie de senso de desordem. Então, assim, no caso daquela frase lá, que o haitiano veio roubar o meu emprego. O desemprego é estrutural, ele acontece no mundo inteiro, né? Então, algumas pessoas ficam, pô, mas vai chegar mais um, né? Para fazer essa concorrência comigo, né? E aí, isso acaba gerando esse senso de desordem, o que leva ou pode levar a uma prática como essas que a gente está vendo aqui na aula. Numa globalização negativa e no processo de abertura das fronteiras dos países para acolher esses refugiados, qual é o fator complicado, né? E por que a gente fala de globalização negativa? Essa coisa do individualismo, né? As pessoas, cada uma dentro de sua bolha e não quer que uma pessoa diferente entre nessa bolha, né? E aí, isso faz com que, nesse sistema capitalista que a gente vive, surjam aí algumas injustiças sociais, né? E aí, excluem-se ou, ah, o país dele está lá em guerra, ele tem que ficar lá. Tem gente que pensa assim, só que nós somos seres humanos. E a gente não pode admitir o sofrimento de outro ser humano quando é um sofrimento que pode ser evitado, né? Então, a maneira como algumas nações conduzem o seu desenvolvimento econômico pode impactar na geração dessas injustiças sociais. Como o menininho lá no vídeo falou, né? É um recado aos políticos. A guerra é algo inútil. Então, ele pede aos políticos que resolvam esse problema das guerras para que ele possa voltar para o seu país, para a sua escola. Então, é desse jeito que a globalização, de uma forma negativa, pode impactar ainda mais na produção da prática xenofóbica no mundo. E aí, é importante destacar para vocês que a xenofobia, ela acontece em localidades que há muitas rivalidades religiosas, certo? Nações em que as pessoas são proibidas de praticar sua fé livremente, seja ela qual for, certo? Porque existem várias religiões no mundo, né? Às vezes, a xenofobia, ela é incentivada por partidos políticos, né? Os chamados partidos políticos de extrema direita. São partidos políticos que pregam o fechamento, inclusive, das fronteiras, né? Para entrar ninguém estrangeiro numa nação. A prática xenofóbica acontece também quando há o nacionalismo excessivo, né? Minha terra, meu país, não quero ninguém diferente aqui, né? E a xenofobia também, ela é incentivada quando há problemas econômicos e sociais, né? Porque gera aquele medo, aquela insegurança que eu estava explicando para vocês. Quem são as vítimas da xenofobia principalmente? Os imigrantes e as chamadas minorias étnicas ou religiosas, né? Então, essas são as principais vítimas da xenofobia. No caso nordestino, nordestino seria uma espécie de etnia, né? Vamos assim dizer, nessa lógica aqui, né? Do que a gente está falando, da nossa aula, por conta das características culturais que os nordestinos têm em comum, né? Algumas medidas contra a xenofobia são importantes. Primeiro, a sensibilização da população. Daí a gente conhece a história desses imigrantes, né? E do porquê que eles estão abandonando as suas teres. Criar um sentimento de empatia. Promover a integração dessas pessoas, né? Criando aí instituições de apoio e o combate efetivo à prática xenofóbica. Até porque não está distante de Feira de Santana, não, hein? Feira de Santana, recentemente, recebeu aí um grupo de refugiados indígenas venezuelanos, né? Que saíram do seu país em função da crise econômica e da crise de abastecimento pela qual esse país passa e vieram pedir refúgio ao Brasil. E para onde eles foram destinados? Feira de Santana, né? Então, Feira de Santana hoje também está sendo impactada, né? Por esse movimento de pessoas que pedem refúgio e que, de uma certa forma, também acabam sofrendo algumas práticas discriminatórias. E aí eu acho interessante, né? Nessa reportagem que eu trouxe para vocês, né? Nessa fotografia de reportagem, chamar a atenção para a expressão que foi utilizada. A palavra choque cultural, né? Como se trata de um grupo étnico, de um país diferente, teve um conflito, né? Porque eles tiveram dificuldades de se adaptar à nossa cultura, à nossa realidade. E isso acontece também com a gente. A gente não sabe, às vezes, falar a mesma língua que esses estrangeiros. A gente não sabe os hábitos, os costumes que são diferentes do nosso. Até no alimento, gente. Então, é importante destacar que hoje há imigração e abrigo de refugiados em qualquer lugar do mundo, inclusive na nossa cidade. E por isso, é importante a gente saber que a xenofobia é um problema que existe em diferentes países do mundo e pode se manifestar como diferentes comportamentos ou reações. Os Estados Unidos e muitos países do continente europeu, de diferentes maneiras, enfrentam problemas relacionados à xenofobia. Provavelmente, a principal justificativa de grupos contrários à imigração é a tentativa de proteção da sua cultura e identidade regional. Assim, o sentimento de preconceito com os estrangeiros seria justificado para evitar uma mistura entre essas pessoas com hábitos diversos e que podem alterar a cultura, o sotaque e os hábitos locais. São esses exemplos de medidas que podem ser adotadas pelos governos e que combate a xenofobia no mundo. Educação escolar, formação profissional, para ambos, para o imigrante, para o nativo, encaminhamento para associações de auxílio que possam receber e orientar esses imigrantes e a adoção de métodos de controle eficazes e que permitam o mapeamento desses dados de quantos imigrantes estão entrando no país. Até para ter um controle também do território, porque senão vai ficar muita gente, às vezes, em lugares pequenos, em cidades pequenas. Então, é preciso ter esse controle. E como uma sugestão, até para a gente já ir treinando, não praticar xenofobia, que tal você conhecer um pouco mais sobre os refugiados que estão chegando à Feira de Santana? Procure informações sobre de qual lugar eles e elas são, em que condições estão vivendo e por que escolheram a cidade de Feira de Santana para ter abrigo e refúgio. Lembre-se, pratique a empatia. Eu desejo a vocês aí bons estudos, espero que tenham gostado dessa aula e nada de práticas preconceituosas, hein? Policiamento sempre. Para a gente não estar aí fazendo discurso de ódio, achando que está dando opinião. Até a próxima aula. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti